E aí pessoal, trazendo o vídeo esperado do nosso canal sobre Godzilla Omniverse. Como vocês conseguiram bater a meta de 10 inscritos, hoje eu vou trazer esse jogo. Então bora lá gente, o jogo tem modo praticar e arcade. Esse jogo que eu saiba ele é um Mugen, então vamos aqui praticar para mostrar o jogo. Essa é a tela de escolher o seu personagem. Até agora eu só tenho o Godzilla dos anos 60, o Godzilla dos anos 80, o Godzilla dos anos 90, o Engros e a Mothra. Gente, esse aqui é o jogo. Veja que parece um jogo de luta bem... bem assim, jogo de luta. Mas esse jogo é realmente de luta. É meio óbvio, né? Então, o jogo é assim. Você movimenta para frente, para trás, pulo, para baixo, para os lados. Que eu acho melhor para você escapar de alguma... de algum componente. E também temos os ataques. Apertando o botão Light, ele faz esse golpe aqui. Ele fica batendo várias vezes. E também tem esse golpe aqui ó. E se você apertar o botão R, você faz esse golpe ó. E apertando o botão para baixo e apertando esse botão que eu falei ó. Ele dá esse golpe com o rabo ó. Também temos os poderes dele. Apertando esse botão aqui que parece um sol, ele manda o Atomic Breath. Sim, esse Atomic Breath é um pouco diferente, né? Já que ele tem outros poderes. Mas o Atomic Breath é esse daqui. Vê que os efeitos do jogo não são nada mal. Ele também tem esse golpe aqui apertando esse botão amarelo. Que você pode dar o pulso nuclear. Ou você pode arremessar ele apertando o botão Toast. Então vamos lá. O próximo poder é esse, o Atomic Blast. E o outro poder é esse golpe com o rabo. Que é muito útil. E o próximo golpe será o mais poderoso dele. O ataque do Atomic Breath de hiperurânio. Bem forte, não? Esse só foi os poderes do Godzilla. Mas não, não tem esse botão azul? Pois é, isso aí é a troca de personagem. O personagem vai embora e o outro aparece. Agora eu vou mostrar mais algumas coisas aqui do jogo. Primeiramente, ele tem rugido, ó. Esses botões aqui de cima, ele tem o botão de defesa. E o botão de rugido. E bem, é um jogo bem legal, né? Muito legal pra se jogar e pra passar o tempo. Agora eu vou mostrar o modo arcade jogando com esse Godzilla. Vamos lá. É, o jogo ele reiniciou aqui. Aí eu vou treinar outra partida. Essa daqui eu vou lutar contra o Mechagodzilla. É, bora lá. Tom. E às vezes o jogo ele fica muito pesado. Aí ele reinicia, né? Como é um jogo murgen, né? Um pouco difícil aí, ó. Mas o prédio... Não! Um prédio caiu em cima de mim. Ah, Mechagodzilla, tu vai ver. Toma, lata de sardinha, terror. Isso não vale? Vem pra cá. Agora tem massa presa pra você. É, o jogo ele reiniciou aqui. Aí eu vou treinar outra partida. Essa daqui eu vou lutar contra o Mechagodzilla. É, bora lá. Toma. E às vezes o jogo ele fica muito pesado. Aí ele reinicia, né? Como é um jogo murgen, né? Um pouco difícil aí, ó. Mas o prédio... Não! Um prédio caiu em cima de mim. Ah, Mechagodzilla, tu vai ver. Toma, lata de sardinha, terror. Isso não vale? Vem pra cá. Agora tem massa presa pra você. Então, vamos lá, gente. Começou a batalha. Vem aqui, ó. Ah, bichinho ruim. Tome. 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 Ele tá muito difícil. Bem, gente. Eu não vou poder mostrar muito das lutas do jogo, né? Infelizmente. Mas... Vocês podem jogar, né? Vocês devem estar achando triste. Mas... Desculpa por eu não conseguir trazer muito das lutas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E até o próximo vídeo.